Todo mundo deveria saber e usar esses acordes todos os dias E cara, eu vou aplicar 4 desses acordes aqui em uma música só Uma música super conhecida, você vai ver que coisa linda Você vai querer ficar até o fim pra não perder nenhum detalhe, nenhum acorde desse Bora pra aula Se você não me conhece ainda, meu nome é Vitor Luceno Seja muito bem-vindo aqui a esse canal e a esse vídeo Eu convido você a se inscrever nesse botão E dar uma olhada também no meu Instagram que tá passando aqui Que tem muita coisa bacana por lá, dica, coisa engraçada Me segue lá no Instagram também, hein, galera? Então vamos lá, sem enrolação O primeiro acorde que eu quero mostrar pra você É uma substituição pra o Fácio Estendido Menor Esse é o Fácio Estendido Menor, normal, comum, provavelmente você conhece Com pestana, né? E inclusive essa substituição que eu vou te mostrar não leva pestana também Ao invés de fazer da forma tradicional Você vai fazer assim, olha Olha só lá Vai ficar um Fácio Estendido Menor 11 com baixo em Dó Estendido O nome é divisão, mas a forma de fazer é simples, né? Você só vai tirar a pestana, basicamente Conforme tá passando no desenho aqui Quer ver aplicada em uma música? Ouve só essa sonoridade Bacana, né? Aplica nas tuas músicas aí, ouve a sonoridade, usa o teu bom gosto Vai ter música que não vai ficar legal, mas vai ter música que vai ficar muito bom Então é importante frisar isso, tá? Isso serve pra todos os acordes que eu vou mostrar aqui Tem que colocar teu bom gosto, tá? Depende do estilo musical, do gênero Então sempre com esse filtro, tá ok? Não é toda música que vai encaixar e ficar bonito Você tem que testar, tem que acostumar com a sonoridade do acorde Mas sim, em determinados momentos vai ficar a coisa mais linda Bora pro segundo acorde que eu quero te mostrar hoje Que é uma substituição pro Sol Muito interessante Ao invés do Sol maior, né? Com um, que você provavelmente conhece Cara, você vai fazer de uma forma muito simples, tá? Assim, olha No Sol com baixo em Ré Você simplesmente toca a partir da corda Ré, né? Da quarta corda pra baixo E pende apenas a casa 3 aqui da primeira corda, né? Interessante, ele soa diferente, né? Ele tá invertido com baixo no Ré, né? Que é a quinta do Sol E aí, isso te possibilita Aqui que tá o X da questão Faz essa brincadeirinha aqui, ó Bacana, né? Colocando essa sétima maior Como tá passando o shape aqui, ó Um Sol, sétima maior E baixo em Ré Evidentemente, esse acorde aqui Você vai usar para primeiro ou quarto grau do campo harmônico, beleza? Então, tem que ficar um pouco mais ligado Dependendo da harmonia, tá? Se esse Sol for quinto grau, não vai dar certo, beleza? Beleza? Mas fica a sonoridade muito gostosinha, né, cara? Dá pra você aplicar muitas músicas de forma tranquila, né? E agora, mano Eu vou te mostrar mais quatro acordes Que a gente vai aplicar em uma única música Que é muito conhecida essa música E você vai ver que coisa linda que vai ficar Mas antes Só quero te dar um recado aqui, cara Se você fica boiando Quando eu falo esse negócio de grau De tom Mano, você precisa estudar harmonia, tá? Isso vai fazer toda a diferença Na tua evolução do instrumento, tá? Se você não sabe harmonia Mano, vai ficar difícil, tá? Quer dar um salto? Quer dar um salto? Sai daqui e vir pra cá? Estude a harmonia E pra isso Eu te recomendo o método Teoria necessária Vou deixar o primeiro link aqui na descrição, beleza? Meu programa completo De harmonia e teoria musical Aplicados ao violão, tá bom? Não apenas entender e saber a teoria Mas aplicar na prática Igual tudo que eu mostro aqui Eu faço um negócio E aplico em uma música Eu faço, aplico em uma música E digo como você também pode aplicar nas suas músicas É assim que funciona o método Teoria necessário Então, mano Se você quer passar pro próximo nível no violão Entender tudo que você toca Manjar tudo de harmonia Grau, intervalo, campo harmônico E no passo a passo Pra você realmente aprender E colocar na prática Mano, clica no primeiro link na descrição Assim que terminar esse vídeo aqui Você não vai querer perder essa chance Beleza, meu querido? Bora continuar com a aula O próximo acorde que eu quero mostrar aqui pra você É uma substituição para o Si menor, tá? Esse acorde eu já mostrei algumas vezes aqui no canal, tá bom? Quem já me acompanha aqui vai reconhecer Mas os outros são diferentes Ao invés de fazer esse Si menor normal aqui Deixa eu aproximar mais um pouco Você pode utilizá-lo menor 11 Assim, cara Conforme tá passando o desenho aí Si menor 11 É legal que você até Se você tiver dificuldade com pestana ainda também Você evita pestana, né? E você traz uma sonoridade bacana, interessante Para as tuas músicas, né, cara? Esse acorde menor 11 Ele é muito saboroso, né? Ele é meio sofisticado, assim Mas não muda tanto, assim, a intenção Então é bem bacana Um exemplo aqui, né? Daquela música Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para chuteu E escuteu Enfim, até coloquei Aproveitei pra colocar o Sol aqui Tranquilo que a gente acabou de ver, né? Então é muito usado esse Si menor E eu vou aplicar nessa música famosa Já já no final dessa aula E evidentemente você pode aplicar aí Muitas outras músicas aí Que você sabe, toca, gosta Enfim Para substituir esse Si menor aí, tá bom? Próximo acorde é uma substituição para o Lá menor Vem comigo, vem comigo Ao invés do Lá menor comum aqui Lindão, né? Ao invés do Lá menor comum O que você vai fazer? Você vai pegar esses dois dedos aqui Que já estão presos na terceira e quarta corda Na casa dois aqui E vai trazê-los para a casa cinco E aí você vai tocar do mesmo jeito Da quinta corda para baixo Massa, né? Sem a paleta Tem gente que não gosta de paleta Ou que sem a paleta Bacana demais essa sonoridade Esse é um acorde de Lá menor com sétima e nona Então tem que prestar atenção também Na hora da aplicação Ele vai servir para segundo e sexto grau, ok? Para terceiro grau não vai funcionar Então toma um pouco de cuidado com isso, tá bom? Quando for segundo ou sexto grau do campo harmônico Vai ficar coisa mais linda Se liga na aplicação nessa música aqui Enfim, posso cantar muito Senão eu perco direitos autorais aqui, né? Fica massa demais, né, cara? Fica massa demais Aplica aí nas suas músicas Vamos lá para os dois últimos Os mais tops eu guardei para o fim Primeiro deles é para substituir o Mi menor E... Então Mi menor são Aquele acorde que é o primeiro que a gente aprende Praticamente no violão, né? Um dos primeiros Mi menor Então ao invés desse Mi menor aqui A gente vai fazer ele também com o sétimo e nona Assim, ó Muito usado em introduções de música Esse acorde, né? Qual que é o lance, cara? Esse acorde também Ele vai servir para segundo e sexto grau do campo harmônico Tá? Para terceiro grau não vai rolar Então... Mi menor com sétimo e nona Nesse formato que está passando aí Beleza? É como se fosse o Si menor aqui Que a gente tirou a pestana, né? Desatarrachou aqui E colocou assim, tá vendo? Esse triângulozinho É lindo demais esse acorde E eu vou colocar ele na aplicação Em conjunto com o próximo acorde Que vai ser uma substituição para o Dó Tá? Então Dózão Lindão Beleza Quando ele for primeiro ou quarto Veja bem, vem comigo Vem comigo Vamos sair do óbvio aqui Que você vai gostar Quando ele for primeiro ou quarto grau Você pode retirar esse dedo indicador Gerando um Dó com sétima maior Como está passando o desenho aqui Ok Mas além disso O que você pode fazer? Você pode colocar o baixo no Sol Assim, olha Invertendo esse acorde Um Dó com sétima maior E baixo em Sol Olha só como fica um som preenchido Eu adoro o som desse acorde Ele fica cheio, né? Quando você toca todas as seis cordas do violão O som fica mais cheio, né, cara? Fica bem presente, né? É várias, várias opções ao mesmo tempo São as seis cordas, né? Então ele fica mais pesado Com mais ponte Esse grave aqui desse Sol em cima Fica lindo demais, cara E pouca gente usa esse acorde Esquece de usar, né? Esquece de usar Olha só que opção linda para o seu Dó maior Lembrando Para primeiro e quarto grau Para quinto grau não vai rolar Ok? Porque tem a sétima maior O quinto grau tem a sétima menor Se você quiser uma aula sobre sétimas E esse negócio Deixe aqui nos comentários, beleza? Então vamos aplicar Agora eu vou aplicar o Dó E o Mi menor também juntos, né? Assim como o Lá menor e o Si menor também Ouve só essa música super famosa Como fica com esses acordes, olha Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Eu não posso cantar, beleza, pessoal? Senão vai pegar os direitos autorais Mas você sabe que música é essa, né? E você vê como fica interessante Aqui eu estou substituindo todos, né? Seria normalmente Dó, Lá menor, Si menor, Mi menor Então a gente coloca esse Dózão Lindão Esse Lá menor, Lindão Esse Si menor, Lindão E esse Mi menor, Lindão Experimenta aí tocar tempo perdido Desse jeito Eu acho que você vai curtir muito, beleza? Lembre-se Você precisa se acostumar com a sonoridade do acorde, tá bom? Provavelmente vai ter gente aqui que vai achar Ficou estranho, ficou esquisito Por quê? Muito provavelmente Você já tem muito essa memória Afetiva de como a música é Isso vai acontecer bastante na tua jornada Aprendendo o instrumento e aprendendo música Entretanto, é uma questão de costume Uma vez que você se acostumar com esse tipo de sonoridade A sonoridade do acorde com sétima maior A sonoridade do acorde menor 11 A sonoridade do acorde menor com sétima e nona Seu ouvido vai se acostumando E você vai vendo como encaixa, como fica bom também Nem que seja melhor ou pior, né? Cada situação é uma situação Cada música é uma música Mas muitas das vezes tem a ver também com o seu costume Com aquela sonoridade, tá bom? Por isso que a gente tem que sempre estudar, né galera? Sempre tá estudando, aprendendo coisa nova Porque o teu ouvido vai se desenvolvendo também junto E além de aprender a fazer, né? Você vai pegando esse... Desenvolvendo também o teu bom gosto, tá bom? É importante sempre estar estudando e melhorando em harmonia Por isso, clica no primeiro link na descrição Agora que tá terminando esse vídeo, beleza? A nossa vai estudar passo a passo E com certeza vai se desenvolver muito Aprender tudo isso pra muito mais acordes Muito mais tipos de possibilidades É massa demais, beleza? Meu querido, cara, gostou desse vídeo? Clica no like e compartilha com seu amigo, sua amiga Que vai gostar também de aprender esses acordes Valeu? Obrigado pra assistir esse vídeo até aqui Fica com Deus E eu conto com você É um desses outros vídeos que tá passando Aqui na tela Valeu Fui, Anori